E os Defensores do Universo Eu sou Adam, Príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a Força! Pacato transformou-se no Poçante Gato Guerreiro e eu me tornei He-Man, o Homem Mais Poderoso do Universo. Só mais três pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a Feiticeira, o Mentor e Gorky. Juntos defendemos o Castelo de Grayskull contra as Forças Malignas do Esqueleto. He-he-he-he-he-he-he-he! Versão Brasileira, Herbert Richels E aí Tchau, tchau. Espirro! Quem vem lá? Abaixa esse cutucador de porcos antes que machuque alguém. Oh, desculpe, Cando. Você está aqui para guardar o forte, não para brincar. Sim, senhor. Tudo bem por aqui, hein? Sim, senhor. Está mais calmo do que pulga com soluços. Com o que estamos guardando em nossas minas, todo cuidado é pouco. Ah, a fortaleza dos anõezinhos. Assim que eu entrar lá, terei o que preciso para acabar com o He-Man de uma vez para sempre. Avante, meus lacaios! Em nome da destruição! Ei, Espirro! Olá, Lara. O que está fazendo aqui em cima? Você é meu namorado. Lembra-se disso. Pensei que tinha de estar muito solitário aqui. Não tenho tempo para ficar solitário. Não tenho mesmo, não. O guarda deve estar bem alerta todo o tempo. Sempre pronto para reagir ao mínimo som. É uma torre de monstros! O esqueleto no comando! O esqueleto! O diacho, temos que fazer alguma coisa como... Como suar o alarme! Ah, como suar o alarme! Oh, aí vem eles! O que vamos fazer? Esta graça vai retardá-los! Ei, foi uma ideia genial! Espirro, não fique aí parado! Eles vão tentar escalar a Muralha do Sul! Eu pego eles! Ai, mas que belo gatinho! Idiotas sem miolos! Será que eu terei que fazer tudo por vocês? O esqueleto está arrombando a porta! A única esperança é alertar o nosso velho amigo He-Man. Torço para que ele veja o nosso sinal! É, até que é bom sair do palácio de vez em quando, não é pacato? Não, não, não. Todo esse exercício está me dando um tremendo de um sono. Você devia agradecer por não ter que trabalhar no pesado como aquele animal. Vamos, meu velho! Você consegue! Soltou! Puxa vida, não há tempo para descanso agora, gato! Puxa vida, não há tempo para descanso agora, gato! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Puxa vida, não há tempo para descanso! Você perdeu alguma coisa? He-Man! Está pronto, amiguinho. Novinho em folha. Obrigado, Rimer Eu não sei o que faria sem você Ora, foi um prazer ajudar E tenha uma boa viagem Esteja sempre atento, gato Nós podemos achar outros que precisem da nossa ajuda hoje Eu já estou vendo alguma coisa Aquilo é o sinal dos anõezinhos Eles só usam isso na pior das emergências Aos bosques dos anõezinhos E rápido Vitória E agora entrem ali, vocês dois Ah, façam fila, amiguinhos Nosso mestre quer ter uma conversa com vocês Kando, adiante-se O esqueleto veio à sua procura Não tem nada pra você aqui Vai embora e nos deixa em paz Eu irei, mini comandante Assim que me der a sua coridita A coridita? Nunca! Muito bem Talvez a minha mascote, o Pantor Coloque estado de espírito mais razoável Vamos ver se é capaz de enfrentar alguém do seu tamanho Cara de caveira He-man 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 Peguem-no, idiota-se Ah, então você quer brincar de domador de circo, não é? Aquático, vamos atacá-lo de ambos os lados Acha-se muito hábil com essa espada, hein? Então experimente isto Tudo o que você possa lançar, eu posso rebater Não! Maldito seja, He-man Um dia terei poder para destruir você Um dia! Obrigado, He-man Já nos julgávamos perdidos Mas afinal de contas, o que o esqueleto queria? A nossa coridita, mas não levou nada A coridita? Foi com isso que a feiticeira fez essa parte da minha vestimenta Ajuda a aumentar a minha força É pausante demais para usarmos Guardamos o pouco que achamos escondido em nossas minas É, bem no fundo, onde ninguém possa achar Eu espero que esteja certo, Espírito Porque detesto pensar no que aconteceria se o esqueleto pusesse as mãos nela Parvos, deveis mentais Estúpidos, cretinos, idiotas sem miolos Não puderam derrotar nenhum mísero grupo de anões Ora essa, esqueleto Foi o He-man quem fez com que nós... He-man! Sempre o He-man! Se tivessem posto suas miseráveis mãos na coridita dos anões He-man podia estar em meu poder agora Sumam na minha vista Gretinos! Como sempre está exagerando a sua reação, esqueleto Como quer que eu haja estando cercado de tais imbecis? Se eu pudesse fazer da coridita dos anões um amuleto Isto agiria sobre meus poderes sombrios Dando-me a força adicional para destruir He-man Exato Mas você precisa de uma aliada inteligente que a consiga Nesta forma, os anõezinhos jamais suspeitarão da minha identidade real Assim que eu ganhar a confiança deles, a coridita será nossa He-he-he-he-he-he Pelo seu bem, é melhor que isso dê certo Não se preocupe Aqueles idiotas de coração mole nunca repudiarão uma moça em perigo Não é tanto? Socorro! Socorro! Mas o que é isso? Ei! Aquele gatinho malvado do esqueleto está atrás de uma pobre moça Show! Fora daqui, sua peste roxa! É! Sou uma sua fera! Você está bem? Estou, sim, senhora Por que não vem conosco e descansa um pouco? Muito obrigada São muito bondosos Ela conseguiu! Está lá dentro E breve a coridita será minha Eu nem sei como lhes agradecer por me salvar Para! Não foi nada, senhorita Como é mesmo o seu nome? Eu sou Natira Estava passando pela floresta quando eu me perdi E aí aquela fera medonha começou a me perseguir Para! Não se aflige! Está a salvo aqui! Mas eu viajava com os meus pais quando eu me perdi E se eu nunca mais tornar a vê-los? Nós conhecemos a floresta como as nossas próprias minas Acharemos os seus pais, não é? É, claro! Nós vamos achar os seus pais quando eu me perdi Obrigada Espero você fique aqui e cuide muito bem da senhorita Nadira Pois não, Kando? Fique tranquila, menina O Kando vai achar seus pais Que coisa horrível Ei, talvez isto alegre um pouco Ah, mas que bonita! É, temos uma mina inteira cheia delas Sério? Ah, eu gostaria tanto de ver Então, o que acha dessas, hã? São lindas Mas o que tem atrás daquela porta ali? Ah, não, desculpe Não permitimos que ninguém entre aí É arriscado demais Ah, mas o que é que pode amedrontar um guarda bravo e forte como você? Bom, mas vai ter que me prometer não tocar em coisa alguma Chamamos isso coridita Não temos muito Mas se for usada certo Faz o efeito de uma tonelada Ah, finalmente! Ei, você prometeu! Oh, a maligna! Seu anão idiota! Acaba de selar a perdição de Rimene E a sua própria também! Ai, ai, ai Socorro! Socorro! É o Espirro! Houve alguma coisa! Vamos ajudá-lo! Os anões estão voltando Mas eles não vão me atrapalhar Abaixe-se! Então o esqueleto e a maligna querem se apossar dos poderes de Rimene Isto não pode acontecer O que faz aqui, Zoar? Rimene A maligna roubou a coridita dos anões Agora mesmo o esqueleto está moldando-a no fogo da caverna do vulcão Então o esqueleto roubou a coridita dos anõezinhos? Não há tempo a perder Que coisa mais idiota você fez? Por uma estranha ou inimiga dentro de nossas minas? Espinho não sabia que era inimiga, Tom Isso não é desculpa! Tem razão! Isso não é desculpa! E eu vou recuperar a nossa coridita Espere! Onde é que você vai? A caverna do vulcão É o único lugar onde o esqueleto poderá fundi-la Assim que a coridita estiver quente Então vou moldá-la à imagem do meu próprio peito Quando usada junto à minha pele Aumentará cem vezes a minha força Tornando-me bastante possante para esmagar Rimene Isso é uma grande mentira, esqueleto Você quer provar isso? Rimene! Cuide da coridita Eu o detenho Demônio da pedra, avance! Sua senhora ordena! E agora com o raio luminoso mágico O encantamento estará completo Agora eu tenho a força Enfrente-me, Rimene! Força contra a força! Esqueleto! Era assim que tinha que acabar com o esqueleto triunfante afinal Rimene! Rimene está ganhando, mas não importa Com um feitiço bem enfeitiçado, eu... O quê? Quem se atreve? Nós viemos ajudar, Rimene! Suas pestinhas! Eu vou transformar vocês todos em sapos por causa disso Nós gostaríamos de ficar por aqui, senhorita Nadira Mas como parece estar amarrada... Espirro, vamos! Seus anões! Nanicos! Idiota! Não vai conseguir me derrotar! Eu tenho sua força também! Deve saber que a única força verdadeira vem de dentro, esqueleto Vem da coragem Vem da honra E de outras coisas Que você nunca vai compreender Palavras valentes, Rimene! Veremos se elas salvam você na próxima vez que nos encontrarmos Eu quero agradecer de novo por toda a sua ajuda Ora, se não tivesse sido eu, você não teria tido problemas Ora, não se preocupe, Espirro Você não é o primeiro a cair pelos encantos de uma carinha bonita Pois eu lhe digo, Rimene Eu estou farto de mulheres para sempre, ouviu? É mesmo, é? Eu não me refiro a você, Lara Mas sim a Mulheres Bonita O quê? Não, não, não Você é bonita para um cara qualquer, quero dizer Eu é uma... Ah, qualquer hora qualquer! Ah, eu te pego! Ah, socorro! Eu te pego! Ah, ai, 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 ai Na história de hoje, viram como os anõezinhos foram enganados pelo disfarce da maligna Aprenderam que as coisas más podem parecer boas E que devemos sempre ter cuidado e duvidar de tudo que não pareça direito Mas há duas interpretações E é por isso que o ditado não se pode julgar um livro pela capa é importante Significa que as aparências podem ser ilusórias E que não se deve julgar um livro ou as pessoas só pela aparência É o que está dentro, o que realmente importa E que até a próxima! Obrigado.